Oi meninas, tudo bem? Almocei mal. Onde a gente tá amor? No shopping. Fala oi. Cadê o João? Olha quem tá aqui. Minha sogra. Estou aqui minha sogra, marido dela e minha cunhada. E estamos chegando no shopping. Então é isso, a gente veio aqui no shopping, mas eu não sei o que a gente vai fazer ainda, depois eu mostro pra vocês mesmo. Então, o padrasto deles já comprou o computador, que a gente veio aqui na intenção de comprar o computador. E, compraram. A gente tá aqui no Carrefour. É o... É o... Manda freestyle aí. Se eu mandar... Não, não. Aqui... Eu tenho que estar no meu show pra ter inspiração. Tá vendo? Tá com vergonha, Johnny? Eu? Manda aqui, freestyle. É? Eu não. Vai, João. Então, o computador escolhido foi este daqui. Da CPU, da HP. E o monitor é de jeito. Tarde. Ai, amor. Mostra meu cabelo aí pra elas. O cabelo da nega. Que está no processo de ficar loira. Mostra o meu aí. E vou mostrar o meu cabelo do saco aqui. Amor. Aí, ó. Esse negócio aí vai aparecer no vídeo, tá? Hã? Lindeza. Foi mal. É? Foi mal, né? Para, amor. Que beleza. Ai, que delícia. Agora a gente vai embora. Não, minha cunhada. Não, não. Dá tchau. Ei, você não é meu? Você não é? Me dá tchau, João. kkkkk. Totopete. Tchau, gente. Them, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ah, nossa. Tchau.